Fala galerinha, vamos começar aqui uma filmagem aqui do Titanfall, não sei se vocês conhecem né, mas vou tentar jogar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar né, porque eu gosto desse daqui, aí firmeza ó, o jogo começa assim, tem boot e tem pessoa normal também, Mas aqui são as pessoas normais, quando tem esse cara meio nóis assim, que sobe nos bagulhos com facilidade e eu não sei fazer isso, é conseguir, ah não acredito que eu peguei 12 mesmo Ah não, ele sobe, esse jogo é a maior viagem por causa disso, vou tentar buscar os caras, peguei arma zoada mano, vacilei, deixa eu ver se estou com a pistola da onda, não estou também, tem uma pistola que segue os tiros, segue os caras Cadê? Cadê? O que que eu fiz? Vem filho, assisti! Quanto eu quero te armar? Foda, 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 foda Oi Gustavo, fala oi, fala, hi, hello E vamos falar das? Olha lá vocêladı! Oh vcada! Rora que o bairro vai Já, filte... Lá tja! Que colocada do olho inspirado, sei lá, por bastard! Foda, durante o bairro! Ah uai, com os boots é suave, né? Não sei, mas é uma pessoa que você vê Você vai ver quando eu achar uma pessoa Você vai falar, mas não é possível matar esse cara? Você vai falar, mas não é possível matar esse cara? Eu não sei onde está, ah agora estou transparente, tá vendo? Aí ninguém me vê, por algum tempo Tem um cara ali do outro lado Cadê o mapa? Deixa eu ir pelo mapa Porque senão eu não vou conseguir não Cadê esse? Cadê os caras? Isso aí Eu vou acelerar, eu peguei a bia Como guarda o mapa, o mapa O mapa, o mapa O mapa, o mapa contra o направо O mapa, o mapa, o mapa O mapa, o mapa, o mapa, o mapa Não! Não, mãe, não é o guarda, não é só mais? Não, então guarda-lhe o sabor Vamos pedir o doce, você me dá Eu posso me dar aqui ou não? Agora Ricardo, a briga dos titãs agora Acabou o meu Que merda, tem um bom dia Como ele viu? Mano, esse boneco está muito mal equipado Não, mas deixa a guarda-lhe Deixa eu brincar, filho Deixa, pai Vou pegar tudo Deixa Deixa Ah, mano Aquele lá não era boot não Você vai sair? Não deixa nem eu pegar Sai eu tomei Olha aí Olha o cara está com o titã dele aqui, mas ele não pegou Acho que alguém matou ele Vamos lá Você ajuda a meu botar a chacinha? Não, Gustavo, isso aí não é para brincar não Não, Gustavo, isso aí não, Gustavo, isso aí não, Gustavo, isso aí não Tchau, Tchau O que é isso? O que é isso? Não pode ficar perto dele? Ele pula bem na cabeça, acredita? Puta, ó Aqui é dos inimigos O que é isso? 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 O que é isso?